Oi amigos, eu sou Celso, narrador do canal L200 Nossa Casa sobre Rodas Viajando pelo Brasil. Hoje temos mais um vídeo informativo sobre cidades brasileiras, contando sua história, atrações turísticas e muito mais, então vamos lá. Goiânia Esta bela cidade é a capital do estado de Goiás distante apenas 209 quilômetros de Brasília, a capital do Brasil. Localizada no centro do seu estado de Goiás, foi planejada e construída para ser a capital política e administrativa de Goiás sob influência da Marcha para o Oeste, uma política desenvolvida pelo ex-presidente do governo Vagas para acelerar o desenvolvimento e incentivar a ocupação do centro-oeste brasileiro. Os estreitos laços de amizade e interações políticas entre Pedro Ludovico Teixeira e Vagas contribuíram bastante para essa empreitada. Sofreu um acelerado crescimento populacional desde a década de 1960 e atingiu um milhão de habitantes em 1996. É a segunda cidade mais populosa do centro-oeste, sendo superada apenas por Brasília. Uma das principais atrações da capital goiana são as feiras espalhadas em vários bairros e dias da semana que movimentam a cidade. A principal delas é a Feira Hippie, a maior feira a céu aberto do Brasil. Realizada nos domingos há mais de 40 anos, possui mais de 6 mil expositores com vários tipos de produtos que atraem pessoas do Brasil inteiro, principalmente das regiões norte e nordeste do Brasil. A Feira da Lua, criada em 1993, é voltada à população com o maior poder aquisitivo, principalmente por se localizar no bairro oeste, um dos mais nobres de Goiânia. A média é de 10 mil pessoas a cada sábado, dia em que a feira é realizada. É um importante polo econômico da região, considerada um centro estratégico para áreas como indústria, medicina, moda e agricultura. Contudo tem enfrentado desafios, entre eles a desigualdade social, crescentes problemas de trânsito, índices de crime elevados e o clima seco, resultado da poluição e por se localizar no Cerrado Brasileiro. Entretanto, durante a década de 2000, Goiânia destacou-se entre as capitais brasileiras por possuir o maior índice de área verde por habitante do Brasil, na época ultrapassada apenas para a cidade de Edmonton, no Canadá. De acordo com as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, sua população em 1º de julho de 2021 era de 1 milhão 555 mil 626. É a sexta maior cidade do Brasil em tamanho, com 256,8 quilômetros quadrados de área urbana e o décimo município mais populoso do Brasil, em estimativa realizada pelo IBGE em 2020. Em 2016, a região metropolitana de Goiânia possuía 2.458.504 habitantes, sendo a 13ª região metropolitana mais populosa do país. O grande acervo arquitetônico encontrado na cidade, os parques e a boa gastronomia faz com que Goiânia tenha seu destaque no turismo, principalmente os de negócios, no qual a cidade é referência no país, principalmente por conta da localização central no Brasil e a infraestrutura urbana. A rede hoteleira ainda deixa a desejar, contudo tem tido crescimentos. Acompanhe também em nosso canal L200 Nossa Casa sobre Rodas no Youtube, a construção de uma casa em cima de uma caminhonete. Você pode viajar por lugares incríveis levando a família e sua casa junto. E o que é mais legal? Você mesmo pode fazer a sua casa. São vídeos bem simples, mostrando o que é no fundo do quintal e com ferramentas básicas. Você faz maravilhas. É só você querer. Inscreva-se em nosso canal, curta os vídeos e comente. No final deste vídeo temos links de vídeos interessantes que com certeza você vai gostar. Aguarde até o final e continue curtindo a vista panorâmica da cidade de Goiânia, a capital do estado de Goiás. Tchau! 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 Obrigado.